Misturinha com glitter é sempre a melhor escolha. Olha isso aqui quando tem uma luz direta, como que fica a coisa mais linda. Oi meus amores, eu sou a Nath Escalada e hoje preparei uma misturinha maravilhosa pra vocês. Vou começar preparando a unha com o passo 1 da linha Revitaneo, que é a base revitalizante com fibras de nylon da Impala. As fibras atuam como proteção e resistência das unhas e assim reduz possíveis descamações e quebras. E não tenha necessidade de usar outra base por cima. As fibras dessa base são bem fininhas, então não vai ficar aparecendo no seu esmalte. E são 3 cores, branca, rosa e coral. E hoje eu escolhi a branquinha e olha como que as fibras são bem discretas. Pra começar a misturinha escolhi a cor Lene. Ele é um rosinha mais queimado e tem um acabamento perolado, mas que é quase imperceptível. Esses brilhinhos que tem no esmalte, você só consegue ver se olhar muito de pertinho ou se bater uma luz direta na esmaltação. Caso contrário, ele passa como um esmalte cremoso, tá? E os esmaltes Impala tem longa duração, alta cobertura, um brilho incrível. Eu sou apaixonada por toda a linha Impala. E esse esmalte aqui, ele faz parte da linha regular, tá? Agora conta uma coisa aqui pra mim. Você já usou esse esmalte? Tenho certeza que se você não usou, a sua mãe já. Se você for manicure, você já conhece ele de longas datas, né? Quando eu fazia atendimento, era um esmalte que eu não podia ficar sem. Porque não tem essa. Todo mundo gosta dele. Quando você passa a primeira vez na unha, você se apaixona. Hora do recado importante. Pra você que sofre na hora de remover a cutícula, sente dor, tira bifinhos, não sabe o jeito certo de cuidar das unhas, quer ter a unha linda, saudável, que não fique quebrando o tempo todo, quer ter a cutícula linda também, eu fiz um curso dedicado a você, pra poder te ensinar tudo e te deixar com as unhas maravilhosas. O curso Como Parar de Remover a Cutícula, Adeus Alicate, tá fixado aqui no primeiro comentário, tá também aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, é só chamar a minha equipe no chat. E o glitter escolhido pra fazer a misturinha é o Ostente Seu Poder. Ele é um glitter roxinho, 3D, da coleção Viva Ami Brilhe, é vegano, hipoalergênico e tem o pincel Flat. Esse pincel que encaixa na unha, que facilita muito a esmaltação. E toda a coleção Viva Ami Brilhe foi reformulada, então as nove cores agora são hipoalergênicas, tá? Então eu faço uma camada bem generosa, olha só, bem de pertinho. Ele muda um pouquinho a cor do esmalte que tá na minha unha, porque esse glitter não tem só o glitter roxo, a base dele é roxinha também. Então ele altera um pouquinho a cor do esmalte que tiver na sua unha. Mas olha que lindo, gente! Aqui você pode usar uma camadinha, se você gosta muito de glitter, pode fazer duas camadas sem medo. A finalização é com o queridinho verniz extra brilho. Esse verniz ajuda na secagem, tira imperfeição da esmaltação, tem uma durabilidade de sete dias. A sua esmaltação vai ficar perfeita durante esses sete dias. E também essa cobertura espelhada, que deixa a esmaltação ainda mais bonita. Eu também vou cuidar da cutícula usando o passo dois do protocolo Revitaneio, que é a solução concentrada revitalizante. Esse passo dois aqui é de uso diurno e pode ser usado todos os dias. Eu acabei de fazer a esmaltação e já venho aplicando ele na minha cutícula. Gente, isso aqui deixa a cutícula a coisa mais linda. E esse é o resultado da misturinha. Eu tô completamente apaixonada. Fala pra mim se você também gostou desse resultado, se você usaria na sua unha. E esse glitter fica ainda mais bonito no sol e quando bate a luz direta. Como não tinha sol aqui, eu coloquei o flash pra mostrar como que isso aqui brilha. Gente, isso aqui é a perfeição. Se você chegou até aqui, então curte o vídeo, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui você encontra inspirações, misturinhas. Também ensino muito sobre esmaltação. Tem muita dica boa. E dica boa é dica compartilhada. E eu sempre passo todo o meu conhecimento pra vocês durante todos os vídeos, sempre dando as melhores dicas. E é isso, espero que vocês tenham amado o vídeo de hoje. E como sempre, foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!